bom dia boa tarde boa noite pessoal e aí tudo joinha pessoal hoje nós vamos mostrar pra vocês como é que depois da primeira etapa lá no bujaru como é que está o ranking do maraton é as colocações claro claro que vai estar do jeito que começou porque não teve a segunda etapa que a segunda etapa será lá em concórdia no dia 22 de maio então vamos aí vamos começar pelo feminino valeu olá galera beleza agora estamos aqui no site da amazônia bike e vamos aqui mostrar pra vocês o resultado final aí o resultado da primeira etapa do circuito maraton de mtb certo vamos começar pelo resultado feminino a quem quiser ver é fácil aqui ó eventos você clica aqui bujaru beleza e aí vai abrir essa tela aqui resultados a prova regulamento regulamento do traio né que é uma novidade vamos falar aqui sobre o mtb significa que aqui no no mtb e lá e vai aparecer a página eu toquei com com a página aberta vamos só dar aqui um aumentado aqui na tela para poder ficar melhor e embora lá então aqui está aqui o resultado feminino da elite né que é uma novidade ali desse ano com 100 km a mesma metragem do masculino a elite feminino é 100 km certo e aqui o resultado foi o seguinte josiette da silva costa que a josie de para o pé bazu cp primeiro lugar ela fez em quatro horas e dezesseis minutos em segundo lugar anna luísa lobo belém do clube amazônia de ciclismo e da cph né ela fez em quatro horas e vinte e dois minutos rapaz no linhão quando essa menina passou por mim aqui anna luísa e aniele aniele está na frente dela e ela depois num segundo momento botou uma bela vantagem de nove minutos em dia lindia loureiro da silva de concórdia dos extremos é eu tive o privilégio de andar com ela por alguns quilômetros um uns quatro cinco anos só depois ela foi embora eu fiquei em quinto lugar ela é na neta da cph belém então essa aí são as cinco primeiras colocadas da elite feminina é corrigindo aqui a aniele de castanhal é da serânica vermelha é que a camisa amarela agora vamos a próxima categoria adventure feminino 60 quilômetros a de ventre é como se fosse a iniciante né no caso aqui tá aqui tem representante da nossa região então vamos lá primeiro lugar foi de liane silva de barca arena parar daí o bikes em segundo lugar foi gabriella bortolanza que isso não é o maurício me perdoei que eu não tô acho que eu falei errado não mas beleza de italia para rodo norte é essa no caso é da nossa região a gabriela que a esposa do do maurício bortolanza é em terceiro lugar foi miss célia araújo de marituba é no caso não tem equipe em quarto lugar foi a anja maria de almeida pinho mosqueiro da alta pressão quinto lugar foi a rosa maria de marituba atleta mtb de marituba então como tem várias vezes aqui embaixo eu vou ficar só até o quinto lugar mesmo aqui da adventure feminino agora vamos a próxima categoria búfala 60 km que também é uma novidade é a búfala se eu não me engano é acima de 90 90 quilos né se eu não me engano então a nathene da costa correia foi a única representa representa foi a única que foi escrita né no caso na búfala da mt pai d'égua parabéns aí a búfala nathene da costa correia a dupla mista né a dupla mista ficou com elena pena e cristiano lima da bmc de belém é cristiano lima que é nosso amigo cristiano cristiano e helena migrou aqui para dupla junto com cristiano e a lenda que foi campeã paraense o ano passado da categoria máster se não me engano segundo lugar rené andrade e renata das dores freitas de paragominas terceiro lugar danilo cardoso de souza siso belém primos reis e king e carolina silva braga belém primos reis e king quarto lugar tamires barbosa belém amazon story e vasco martin de borborema neto quinto lugar tiago uianaga acho que é isso né tiago me perdoa aí tiagão vila dos cabanos da cph belém e sua esposa talita então esse aí foram os cinco primeiros colocados na dupla mista eu coloquei a dupla mista aqui porquê para gravar só um vídeo só de dupla mista né então botei aqui junto com no vídeo vamos falar das meninas beleza master feminino no caso a master feminino aqui é de 30 a 39 anos né a grande campeã a nossa alain alves ribeira alain e uribaic cph brasil alaini que soube recentemente que está grávida então aparentemente essa foi a última coisa dela do ano ela que conquistou pode em todas as corridas desse ano foi primeiro lugar na dupla mista lá em salinas foi quarto lugar lá em pará ou a pebas e agora primeiro lugar na master feminino vai para o finalite e agora para o pebas na master feminino elaine que vai encerrar o ano com chave de ouro mas com grande presente que é um bebê parabéns alaini e ao carlinhos ela ainda cph brasil junto com a unibike segundo lugar aline correia almeida belém terceiro lugar cíntia galvão esposa do nosso amigo fábio anani deuda da clube amazônia de ciclistas mesmo quarto lugar rosangela maia cph e bmc e quinto lugar carmila chermonte né santos abel do pará então essa são a foi o resultado da master feminino que é de 30 a 39 anos sênior feminino tem representante tailândia aqui novamente a lenda que o único italiano que não pegou pode vocês vão saber daqui a pouco vamos lá então sênior feminino 60 km ana otávia que é a partir de 50 anos e o sênior ana otávia coelho belém clube amazônia de ciclistas segundo lugar antonio de vieira dona nilda italiana pará yuri bike shop cph brasil o terceiro lugar mais a silva de souza belém do ciclo mundo quarto lugar micaio fuji rara santos abel do pará de enferrujados e quinto lugar vera serra belém para não tem equipe equipe avulsa veterano feminino que no caso seria a master b né seria master b também tem representante de tailândia e vamos lá primeiro lugar catrini favacho belém clube amazônia de ciclismo segundo lugar catia amorim santos abel do pará enferrujados o terceiro lugar marília farias santos abel do pará também enferrujados quarto lugar leila cardoso santos cardoso barca arena da brasmo e quinto lugar darinéia souza de tailândia pará da yuri bike shop cph brasil beleza então opa aqui deu uma bozinha aqui então essas são as cinco meninas do veterano no caso é master b a nomenclatura que está vendendo mas é master b aqui agora vou mostrar pra vocês aqui nossos parceiros certo nossos parceiros aí do canal que é cph brasil é polo belém no caso consultoria de treinamentos potencializando você em vários esportes natação ciclismo mtb estrada corria triatlo e assim por diante também tem a federação para estes de ciclismo na federação para ciclismo segue lá todo mundo aqui eles possam fotos informações também tem a yuri bike shop nosso patrocinador aí mais do que oficial os parceirão aí nosso amigo rafael aqui eles postam produtos promoções eventos que eles realizam certo também tem a mais um passarelo da nossa amiga lene aqui além aí que tem a roupa para sua esposa ciclista para você que é ciclista então para na mais um passarela tem também o do canal pedalando e eu peço para que vocês sigam aqui nós postamos vídeos rios é motivacional onde bom de situação tem aqui do bike fit a dona santana que é o coaxe da cph da cph brasil polo belém no qual aqui ele vai deixar você tinindo em cima da bike e aquela dozinha vai acabar também tem a eletrolar certo aqui ó eletrolar em suas promoções e por último tem o rafael o miguel da mifran a loja de bairro nosso primeiro patrocinador nosso primeiro parceiro é o miguel da mifran miguel forte abraço e segredo segue aí todo mundo e vamos nessa Os sollas e segredo relação com oードinha tchau Muito obrigada! E aí E aí